Boa tarde, Mafolda. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. Hoje nós vamos apresentar um trabalho direto aqui do salão, um trabalho assim de acetinagem. Inclusive eu gostaria de passar para vocês o que é um trabalho de acetinagem. Que é um trabalho assim que nós fazemos, que é um trabalho assim muito importante para as pessoas que não querem e que não, vamos dizer assim, não querem usar uma atitura muito forte. Então, quem dá uma atitura assim mais suave, tá? Então hoje, vai para esse patinômio aqui a massa, né? E vocês podem ver, e quem vai fazer esse trabalho aqui vai ser a Romildo. Vocês podem ver que o cabelo dela está crescido, que já faz mais de uns 20 dias que foi trabalhado. E notem que as pontas estão bem amareladas. E nessa parte aqui, é mais escura e depois ele vem estareando. Então esse trabalho de acetinagem, que nós chamamos de acetinagem, é um trabalho feito com tinta e clene. É um trabalho assim que não vai prejudicar o cabelo e também vem outra. Esse tipo de trabalho vem a, vamos dizer assim, deixar o cabelo assim mais, com mais brilho e também, vamos dizer assim, com mais maciez. Então é muito importante essa parte aqui, o trabalho de acetinagem, que nós vamos iniciar no cabelo, então, da Max. Como vocês estão vendo, é um coquetel de creme misturado com tintura. Agora é lógico que a quantidade de tinta que se vai, depende da tonalidade, depende, vamos dizer assim, do volume, né? Da quantidade de cabelo que a cliente tem, correto? Então, olha, veja bem que é mais creme do que, provavelmente, com a tintura. Então, olha, veja bem que é mais creme do que, provavelmente, com a tintura. Então, olha, veja bem que, provavelmente, com a tintura. Então, olha, veja bem que, provavelmente, com a tintura e com a tintura. Outro link, por exemplo, com a tintura. Terminado o trabalho executado pela Romilda. Agora vocês vão ver, então, esse trabalho que nós chamamos de acetinagem. vocês viram, notaram que é mais creme do que tinta e é uma coisa bem suave um trabalho bem suave e o que nós estamos tentando fazer é quebrar aquele amarelão que tinha aqui olha aqui, que cor bonita que ficou uniforme e sem prejudicar e outra coisa, olha o brilho essa é a parte mais importante que tem ok? eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem então mudar de repente você está com a ponta do cabelo um pouco mais clara do que a raiz então se vocês quiserem igualar então apareça que nós estaremos aqui à sua disposição a maquilagem feita pela Clarice uma maquilagem muito bonita feita na Marcia, né? e nós agradecemos a Marcia por ter colaborado conosco nesse programa de hoje e fiquem com vocês agora então, amafó uma boa tarde e até segunda-feira e até segunda-feira está aí as sugestões as opções que você pode ter em tratamento e cuidados com os seus cabelos é importante que você tenha sempre a orientação de um bom profissional nós vamos ficando por aqui dizendo para você obrigada por estar conosco amanhã às duas da tarde nesta programação ao vivo espero por você até amanhã amafó